Nossos trabalhos... Atenção, a reunião de plenário começou aqui. Atenção. Uma palavra do deputado João Magalhães para as nossas funções. O secretário, que você tem a leitura da reunião anterior. Começou aqui a reunião. Pode cortar, Bruno. Mas vai ter que cortar. Pode cortar para mim. Atenção, gente. Tá. A Helena não está lá. Ah, está lá. Pode cortar. Pode cortar. Interrompemos a nossa programação para passar a transmitir ao vivo a reunião extraordinária da manhã desta segunda-feira. O deputado líder de governo, João Magalhães, está fazendo a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar os trabalhos presididos pelo presidente Tadeu Martins Leite. Doutor Maranches, meu secretário, das partes de correspondência constante de ofício e suposto, a presidência passa a receber proposições, quando são encaminhados projetos de lei nº 1.777, 1.794, 1.796 a 1.798, 1.803, 1.804, 1.810, 1.813 e 1.816 a 1.828 e 1.23. E os requerimentos, números, 4.857 a 4.859, 4.866 a 4.868 e 1.823. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Carlos Henrique, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo, presidente, em atenção à questão de ordem, suscitado pelo deputado doutor Jean Freire, determina se seja feita a chamada para verificação de coro. A chamada responde 24 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de logo mais de 18 horas e convocando as deputadas e deputadas para a extraordinária de segunda-feira, dia 11, às 10, 14, 18 horas. Nos termos editados de convocação, levanta-se a reunião. Esta é a ato, senhor presidente. Escute a ato. Obrigado, deputado João Magalhães. A presidência vai pedir às deputadas e deputadas para que não tenhamos os mesmos problemas que tivemos na última reunião, para que todos que queiram fazer manifestações, discutir ata, pela ordem, que façam pelo sistema, para que a gente tenha clareza de quem pediu primeiro, de quem pediu depois. Então, faço a solicitação ao plenário. Então, pela ordem de inscrição, para discutir ata, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, bom dia presidente, bom dia aos colegas parlamentares, mas um bom dia mais do que especial a todos os servidores e servidoras públicos presentes. Uma segunda-feira, não é, gente? É muito incomum um plenário abrir numa segunda-feira, o que demonstra segunda-feira de manhã. Às vezes, não conseguimos abrir um plenário aqui numa terça-feira à tarde. Mas um plenário aberto numa segunda-feira de manhã demonstra como o governo Zema está se esforçando para votar o regime de recuperação fiscal. Eu me inscrevi na retificação de ata porque, possivelmente, esse será o único momento de fala que a gente tem. Vocês sabem como é que a dinâmica está funcionando aqui. Logo depois da ata, provavelmente, a própria base do governo vai pedir para que essa reunião seja encerrada. Para as pessoas que acompanham os trabalhos do parlamento e ficam sem entender essa dinâmica, é porque no regimento interno, qualquer projeto de lei, ele fica na pauta por seis reuniões em discussão. E que é o momento que a gente tem melhores condições, inclusive, de fazer obstrução, porque cada parlamentar pode falar por até uma hora. Depois dessas seis reuniões, o projeto já entra, obrigatoriamente, na fase de votação. Então, por isso as reuniões extraordinárias, e é por isso que o governo não vai discutir nada aqui. Não vai conversar nada, não vai apresentar nada, não vai argumentar nada. Ele só quer que essa reunião abra, conte mais uma reunião. Se eu não me engano, essa deve ser o quê? A terceira reunião. Nós tivemos duas na quinta, essa é a terceira reunião. E o governo vai tentar vencer mais três reuniões para que os projetos de lei do regime de recuperação fiscal entrem na pauta, na fase de votação, o que deve acontecer daqui a três ou quatro reuniões, conforme foi disposição do governo para dar quórum para o plenário. Então, primeiro eu quero registrar a toda a sociedade a importância de mais uma mobilização dos servidores públicos aqui. dizer da importância de vocês, e fiquei perguntando. Hoje saiu um placar no blog do Orion, de que 38 deputados, 38, esse é o placar do que hoje o governo teria de votos para o regime de recuperação fiscal. O que é insuficiente? Talvez isso vai explicar por que o governo só esteja dando o quórum para abrir a reunião, no mínimo 26 deputados, mas não banca a votação. Porque se ele bancar a votação agora, de manhã ele vai perder a votação. E será uma derrota, não só do ponto de vista do placar, mas será uma derrota política gigantesca. Então, o governo não tem voto para aprovar o regime de recuperação fiscal. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei espantada de nós termos 38 deputados e deputadas, que mesmo com toda a perversidade do regime de recuperação fiscal, ainda sim votaria a favor, se esse placar for mesmo real. Porque no momento em que nós precisamos ter mais educação, mais saúde, mais delegacias de polícia, ou seja, no momento em que nós deveríamos ter mais fiscalização no meio ambiente, o que a turma do Zema foi fazer na COP? Foi lá vender o quê? Enquanto aqui, nós estamos em uma situação lastimável em relação aos servidores, à desvalorização dos servidores. Quem é contra serviço público? É isso que eu fiquei espantada com esse placar, com esse possível placar de 38. Como é possível um voto que destrua o serviço público na próxima década? Nós deveríamos, enquanto Poder Legislativo, ter uma unidade nesse momento para achar alternativas ao pagamento da dívida que não acabe com o serviço público. Nós precisamos do serviço público fortalecido, porque isso é a devolutiva para a sociedade. Então, pessoal, o meu tempo está acabando. Eu só quero desejar a vocês que nós tenhamos uma boa semana de lutas, uma boa semana de enfrentamentos, que nós finalizemos essa semana vitoriosas e vitoriosas. Não arredem o pé daqui, porque é a presença de vocês, é a mobilização de vocês, é tudo que vocês têm feito, que tem feito com que o governo não tenha o número necessário de votos para aprovar o regime de recuperação fiscal. Então, uma boa semana de luta para todos nós e venceremos esse regime de recuperação fiscal, protegeremos o serviço público para a população mineira. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Beatriz. Para discutir a ata, deputado Alencar da Silveira. Ô, presidente, eu recebi uma... telefonemos agora cedo, de Brasília. Companheira Edilene Lopes, que a nossa emenda que nós lutamos aqui, nós mandamos para Brasília, estive com o Rodrigo Pacheco, estive com o Cleitinho, estive com a assessoria do Romário, aquela emenda que, na regulamentação dos jogos, senhor presidente, vai proibir o cartão vermelho, a aposta em cartão vermelho. Essa aposta em cartão vermelho só prejudica os clubes e dá vantagem para poucos. Então, ela foi acatada, o projeto está em votação, vai ser votado hoje, e eu tenho certeza que essa luta que nós começamos nessa tribuna, ela vai, nós vamos conseguir. O esporte coletivo não pode ter uma aposta no individual. A senhora nenhuma pode apostar na conduta individual de um jogador, ou de basquete, ou de vôlei, ou de futebol. Também falo, senhor presidente, e também deixei a proibição no tempo final das partidas. Só o juiz sabe, só o juiz, ele pode perfeitamente virar e falar o seguinte, eu vou dar cinco ou dez minutos, aposto em cinco, em dez minutos, e vai ganhar, e vai ganhar nessa aposta. Isso eu acho que não pode acontecer, porque também prejudica o futebol. Nós temos que deixar bem claro, senhor presidente, o jogo tem que ser legalizado. E o jogo tem que ser legalizado, e pode ser perfeitamente, ser arrecadado para a saúde, para a segurança pública, para a educação. Eu tenho 35 anos de vida pública, estou no meu décimo mandato, e eu quero lembrar a todos os senhores e as senhoras, luto pela legalização do jogo há muitos anos. Nós não podemos ter mais no Brasil, senhor presidente, transatlântico, transatlântico pegando os passageiros na beirada do porto, e na hora que o navio os arpa, o cassino começa a funcionar. As nossas divisas estão indo embora, navio hoje faz, porque na terra é proibido, mas na terra é proibido, mas no mar não é, senhor presidente. Ela, com certeza, senhor presidente, ela, com certeza, nós vamos arrecadar mais. A educação do pessoal da galeria, eu quero agradecer também, a gente está pegando o raciocínio, e o pessoal compreendendo. Vamos só lembrar, senhor presidente, passou da hora de legalizar. Nós temos hoje os sites aqui, eu vou pedir a vossa excelência, para subir nessa tribuna, não hoje, mas na hora que vossa excelência permitir, nós vamos, dessa tribuna, jogar nos cassinos no mundo inteiro. Hipocrisia e achar que o jogo não existe. Nós estamos vendo hoje o jogo do bicho, senhor presidente, em rede e em rede, na internet, a pessoa joga na internet. Conheço o jogo do bicho no Brasil inteiro, conheço o jogo do bicho, nunca fui banqueiro, nunca fui cambista, mas conheço e sei perfeitamente. Jogo de bicho é jogo de velho, e vai acabar se não legalizar. Enquanto não legaliza, quem tem as apostas pela rede social, pela internet, pelos aplicativos, está funcionando. A polícia prende o cambista que está aqui na porta da Assembleia, igual fez outro dia, mas não prende esses que estão a divulgando e anunciando na rede social, senhor presidente. Então, tem que legalizar. O jogo ilegal, ele atende a poucos. Quero repetir isso mais uma vez e encerro lembrando, já passou da hora de legalizar. Pegar o recurso, aplicar na educação. Pegar o recurso, aplicar na saúde pública. Pegar o recurso e aplicar na segurança pública. Outro dia falamos também, senhor presidente, que vossa excelência iniciou um trabalho aqui. O deputado Tadeuzinho iniciou um trabalho de toda essa negociação que está sendo feita em Brasília. A bancada do Partido dos Trabalhadores esteve em Brasília na última quinta-feira e poderia também, aqui, o líder Ulisses Gomes, aonde postou na rede social, o deputado Ulisses Gomes, eu com certeza, eu tenho certeza que vai usar também da palavra para mostrar como é que está essa negociação. negociação e acerto que foi o deputado Tadeu Leite que iniciou aqui nessa casa, a casa encampou e eu tenho certeza que toda a população vai ajudar e toda a comunidade vai sair bem, gente. Obrigado. Obrigado, deputada Lencar. Para discutir a ata, deputado Sargento Rodrigues, eu peço atenção às deputadas e deputadas que, após o deputado Sargento Rodrigues, vou passar para discutir a ata à deputada Bela Gonçalves e, após, eu vou encerrar a discussão da ata pelo prazo regimental com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, quero desejar bom dia à Vossa Excelência e aos demais deputados e deputadas. Parabenizar os nossos servidores que continuam aqui nessa resistência junto conosco. Então, muito bom dia aos nossos servidores que aqui se encontram ocupando as galerias. Presidente, vi o colega que me antecedeu aqui, ele falou de uma série de assuntos, mas não houve discussão da ata. Pedi Vossa Excelência para que também possa não permitir o colega parlamentar desviar do tema regimentalmente que ele propôs. A ata, presidente, que nós queremos discutir e, para que a gente possa fazer inclusive a discussão da ata, a gente deve prestar atenção na leitura da ata. E, na leitura da ata, eu observei, após a leitura, que não houve aqui os questionamentos que nós fizemos na reunião anterior. Eu fui o primeiro a fazer a discussão lá na quinta-feira e a gente não observou na quinta-feira na sessão das 14 horas. Não observei, presidente, que os nossos apelos à contagem, por exemplo, nós temos 41 deputados. Para votar uma matéria, é preciso 39 em plenário e, no caso do PLC, 39 sim e, no caso do PL, a maioria simples. Então, nós temos coro para votar. Ocorre o quê? Qual que é a estratégia que o deputado João Magalhães, líder do governo, tem utilizado? Deputado, meia hora antes, ele entra, digita a presença para computar os 26 votos para fazer a abertura da sessão. Para a abertura da sessão, são 26 votos. Após a contagem, o deputado orienta os deputados a saírem. Então, os deputados que estão entrando, os deputados que estão entrando para dar os 26 votos são os deputados favoráveis ao regime de recuperação fiscal. Então, vamos deixar isso aqui bem orientado para vocês que estão aí, não têm o dever de conhecer o regimento interno, mas estão acompanhando o seguinte, o deputado que está entrando antes do presidente abrir a sessão para dar os 26 votos são deputados favoráveis ao regime. Estão vindo e estão digitando presença para dar o coro. Feito isso, o presidente está chamando as sessões para que ao final de seis sessões o projeto entre na fase de votação. Mas eu quero ainda alertar que diversos deputados, eu mesmo apresentei, vários colegas deputados aqui, nós apresentamos emendas ao encerrar as seis sessões que se tudo der certo abrindo hoje às 14 e amanhã, aliás, às 14 e hoje às 18, amanhã às 10 horas da manhã chega às seis sessões e o projeto receberá. Ao encerrar a discussão, o presidente vai anunciar que vem à mesa as emendas dos deputados tais, 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 retorna para a comissão e eu faço um apelo aqui ao presidente da Assembleia, por favor, retorne à comissão devida, que é a comissão de administração pública. Retornou à comissão, vai receber o parecer das emendas da comissão e aí o projeto volta para ser votado em primeiro turno. Então, o que eu peço aqui, presidente, aqui o apelo que eu faço aos colegas deputados é que realmente acompanhem e que vocês acompanhem quem está adentrando no plenário, quem é a favor, quem não é, porque nós só entramos depois dos 26 exatamente para falar assim, deputado João Magalhães, a senhora não está querendo um coro? Vamos votar, vamos votar então, vamos chamar os deputados que são favoráveis para votar o projeto, porque aí a gente vai saber quem é o deputado que é a favor da destruição do serviço público, das políticas públicas e qual é o deputado que é contra. Nós vamos ter isso aqui com muita clareza, mas eu não quero ainda, presidente, antes de encerrar minha fala, faltando um minuto, dizer da denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que o juiz, o juiz de direito da comarca do Rio de Janeiro, o doutor Ricardo Sipir, o deputado Cleito já tem trazido aqui várias vezes o assunto, em decisão, atendendo uma medida cautelar, determinou o bloqueio de bens do senhor Gustavo Barbosa, atual secretário de Fazenda, inclusive impedindo a movimentação financeira dele no valor de até 106 milhões. esse assunto precisa ser trazido aqui, presidente. Nós vamos apresentar um requerimento amanhã na Comissão de Segurança Pública para convocar o secretário para ele vir explicar aqui por que ele foi condenado, por improbidade administrativa, ou seja, a medida cautelar, retificando, ele não foi condenado, ele teve, através de medida cautelar, os seus bens indisponíveis, bloqueios de suas contas por malversação do dinheiro público, ou seja, improbidade, então ele precisa vir aqui, porque esse é o moço pai do regime, é ele que é o pai do regime, é ele que implantou isso lá no Rio de Janeiro, então nós temos que trazê-lo aqui para ele poder explicar o que ele está fazendo aqui em Minas Gerais. Então, esse assunto é muito sério, muito grave, e essa casa precisa responder, exercer o seu papel, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Peço ao presidente a retificação da ata para que conste as questões de ordens e ainda, agora nesse momento, 42 deputados. Vamos votar, presidente? Vamos chamar o líder de governo. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Última deputada a discutir a ata, deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidente, bom dia aos deputados, deputadas, bom dia aos servidores públicos na luta. Gente, que bonito, não é? Uma luta que parecia muito difícil, porque a base do Zema estava forte e que ele queria provar, estava lá, ameaçando professora, ameaçando enfermeira no posto de saúde, quer congelar salário. Agora, a base dele está escondendo aqui na casa? Não quer votar, gente? Zema está isolado, está amuado e está sem voto aqui na casa. É por essa razão que nós estamos aqui no plenário sozinhos. A oposição ao governo para derrotar o regime de recuperação fiscal. E, pessoal, eu queria começar comentando um fato muito grave que aconteceu ainda depois daquela fatídica quinta-feira, a última quinta-feira, em que a base de governo correu e não aprovou o regime. A gente viu a condenação do atual secretário de finanças que está construindo o regime de recuperação fiscal pelas porcarias, pelas improbidades, pelos maus feitos que fez no estado do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, o regime de recuperação fiscal não funcionou, a gente já sabe. Escolas caóticas, postos de saúde, inclusive durante a pandemia, em situações de calamidade. A polícia, então, nem se fala, em situação, assim, completamente precarizada. Todos os serviços públicos do estado do Rio de Janeiro foram destruídos desde que o governador aderiu ao regime de recuperação fiscal naquele lugar. E aí, gente, a gente já denunciava, olha, quem construiu essa arquitetura, esse prédio, essa construção do regime no Rio de Janeiro, está tentando fazer exatamente o mesmo aqui em Minas Gerais. Esse prédio, como diria meu companheiro Jean Freire, que foi construído por um arquiteto que no Rio de Janeiro fez desabar o estado, vai fazer Minas Gerais desabar também, porque não resolve o problema da dívida pública e precariza ao extremo o serviço público. Pois bem, agora, além de não ter funcionado o regime, a gente percebe que fazendo uma manobra para trabalhar com a securitização de direitos trabalhistas e previdenciários dos servidores, o governo cometeu improbidades, atos de corrupção no Rio de Janeiro. O mesmo secretário que está tentando aprovar o plano aqui no estado está hoje sendo investigado e teve, junto com o governador, condenação por ter utilizado de maneira imprópria, corrupta, sabe-se lá para quem, recursos de servidores públicos, da aposentadoria do estado, do serviço público em uma manobra para construir o regime de recuperação fiscal. Essa foi a notícia que saiu depois daquela última quinta-feira. Ou seja, Zema, cada dia a mais, acumula derrotas. O seu secretário não tem condição de conduzir uma solução para a dívida pública mineira. Nós temos ele isolado em relação às diversas outras propostas que estão sendo construídas pelos servidores, pela auditoria da dívida, por todas as pessoas e agora perde a sua condição de votar o projeto aqui na Assembleia Legislativa exatamente porque toda a população está vendo as circunstâncias, está vendo a farsa, está vendo a desconstrução do estado ser operada por ideologia de estado mínimo e não por necessidade de resolver a dívida, porque essa dívida se acumula até em nove anos 210 bilhões. Eu queria aproveitar, gente, esse último minuto dizendo de outra coisa muito grave que o estado fez. O governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa a lei orçamentária para o próximo ano, faltando um bilhão de reais. O recurso do fundo de erradicação da miséria foi negligenciado da lei orçamentária. gente, é recurso para resolver problema de fome, de seca no semiárido, de garantia de recursos para assistência, para proteção de mulheres, de crianças e adolescentes e o governo simplesmente negligenciou esse um bilhão de reais no orçamento. Sabe onde o recurso do fundo de erradicação da miséria apareceu? Como proposta de amortização dos juros da dívida. É absurdo, é absurdo, é imoral e vamos defender o recurso do FEM. Obrigado, deputada Bela. Não havendo erradicação a ser feita, doa por aprovada nos termos do edital de convocação. A presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Para questão de ordem, com a palavra o deputado professor Clayton. Bom dia, presidente, deputados, deputadas, servidores dessa casa, mas bom dia, muito especial, servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais, todos os sindicatos aqui presentes. Bom dia, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Não tinha um verso mais propício para esse momento do que essa canção composta por Caetano Veloso e muito bem cantada recentemente, inclusive, pela Maria Rita, filha de ninguém menos que a Elis Regina. Tempo, 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 tempo. Eu fui resgatar aqui, presidente. O ano era 2019, a gente discutia a reforma da Previdência. Naquele momento, estava presente aqui o secretário da Fazenda, o seu Gustavo Barbosa, e tinha saído uma CPI no Rio de Janeiro conduzida pelo deputado, colega da deputada Bela Gonçalves, de partido do PSOL, Flávio Zaratini. Eu tinha feito uma reunião virtual com ele por conta ainda dos aspectos da pandemia, fui pessoalmente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para entender o que estava acontecendo no Rio. E, depois de vir do Rio, eu tive a oportunidade de perguntar ao deputado Gustavo Barbosa como que foi a condução de uma operação que ficou conhecida como Operação Dela War. Operação essa que quebrou a Rio Previdência. Que deputado Eduardo Azevedo, deputado Vitório, levou à cadeia dois governadores do Rio. E a mesma operação que levou dois governadores do Rio à cadeia permitiu que esse senhor saísse do Rio de Janeiro para ser secretário da Fazenda aqui, implodir a Previdência do Estado de Minas e tentar fazer com que a Assembleia Legislativa engolisse esse regime de recuperação fiscal. A minha questão de ordem é simples, presidente. Quais as condições morais, quais as condições éticas, quais as condições até mesmo políticas para continuarmos discutindo um regime que não deu certo em lugar nenhum e aqui está sendo conduzida pelo líder de uma quadrilha. porque não tem outro nome. Não há outro nome. Não existe outra denominação. Porque esse mesmo senhor é sócio do irmão que é proprietário de previdências privadas como em Alagoas onde a previdência foi destruída. E aí dizia um deputado eu tenho que relatar isso para vocês um deputado dizia para mim assim vou claro não vou nominar não professor não vamos trazer problema do Rio para cá aí eu perguntei para esse deputado o seguinte você tem filho pequeno e ele me diz eu tenho então por que você não traz o doutor Jairinho para ser babado com seus filhos já que o que aconteceu no Rio não tem problema nenhum aqui também e não vai ter. Então presidente a minha questão de ordem é simples se bem que talvez seria interessante a gente votar pelo menos no primeiro turno para que o servidor público a servidora e principalmente o povo de Minas Gerais final de semana estava no interior e interessante as pessoas deputada Lohana vinham conversar comigo e não era servidor público não eram pessoas comuns que precisam do SUS que precisam da escola pública de qualidade que precisam da administração fazendária do estado porque são comerciantes são pequenos empresários enfim são pessoas que precisam da segurança pública diariamente são cidadãos comuns que entenderam o seguinte esse regime de recuperação fiscal é a decretação de falência do estado algo que nós não vamos permitir porque eles já foram derrotados mas que a gente precisa saber nessa manhã quem é quem nessa casa e quem terá condições morais éticas de colocar a sua digital o seu DNA a sua assinatura a sua história a sua memória nesse regime de recuperação fiscal já falido Zema vossa excelência perdeu o bonde da história e já foi derrotado beijão tempo 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 esses os deuses o mais rindo obrigado presidência suspende por dois minutos o que ele falou neste momento foram suspensos os trabalhos para entendimentos Marco Antônio o que a gente pode ver até o momento então os deputados da oposição fizeram uso da palavra na discussão de ata e também por meio de questões de ordem para continuarem fazendo as críticas limitação do crescimento anual das despesas primárias do artigo segundo parágrafo primeiro cinco da lei complementar federal 159 de 19 de maio de 2017 a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número um que apresenta as comissões de administração pública e de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número um da comissão de justiça em discussão o projeto para discutir deputado cácio soares na sua ausência para discutir deputado sargento rodrigues da mesma forma na sua ausência deputado leleco pimentel e deputado carlos henrique portanto não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto 274 emendas sendo duas do deputado doutor Jean que receberam os números 1 e 2 e 271 do deputado sargento rodrigues que receberam os números 3 a 273 uma do deputado João Magalhães que recebeu o número 274 a presidência nos termos da decisão da presidência proferida em 5 de dezembro 23 deixa de receber as emendas 57 a 273 do deputado sargento rodrigues nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas 1 a 56 com o projeto 57 e 274 a comissão de fiscalização financeira para parecer como não há quorum para votar este projeto nós vamos iniciar a discussão do próximo projeto então portanto discussão em primeiro turno do Proédio de Lei número 1202 de 2019 do governador do estado que autoriza que autoriza o estado por meio do poder executivo a aderir ao regime de reparação fiscal e dar outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 4 que apresenta e pelo desmembramento da proposição dando origem ao projeto de lei complementar número 38 de 2023 a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 4 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 5 que apresenta em discussão o projeto não há oradores escritos portanto inserce a discussão no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto um substitutivo de autoria de autoria do governador do estado que recebeu o número 3 e foi encaminhado por mensagem número 31 de 2023 e 61 emendas sendo 53 o deputado Sargento Rodrigues que receberam o número 1 a 5 e 9 a 56 uma do deputado professor Cleiton que recebeu o número 6 uma da deputada Ana Paula Siqueira que recebeu o número 7 uma do deputado Ulisses Gomes que recebeu o número 8 e uma do deputado Coronel Sandro que recebeu o número 57 uma do deputado João Magalhães que recebeu o número 58 três do deputado doutor Jean que receberam os números 59 a 61 a presidência em forma plenária com o substitutivo número 3 do governador do estado foi contemplado no parecer da comissão de justiça e será arquivado nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas com o projeto a comissão de fiscalização financeira para parecer da mesma forma como não temos claramente quórum para votar este projeto a presidência a presidência pela ordem pela ordem deputada Beatriz Serqueira após deputado Noraldino Júnior Presidente eu agradeço ter me dado a palavra meu pedido de fala nesse momento é para compartilhar com todas as lideranças que estão aqui imprensa também acompanhando o que aconteceu agora e o que vai acontecer nos próximos dias nós estamos porque ninguém é obrigado a entender regimento interno da Assembleia então vamos compartilhar a dinâmica que aconteceu aqui agora nós estamos com os dois projetos na pauta o PLC 38 e o projeto de lei 1202 eles estavam na fase de discussão foi encerrada a discussão nesta reunião o que quer dizer que ele não estará mais na pauta nem à tarde e nem à noite então possivelmente essas reuniões hoje não acontecerão vamos aguardar o presidente para ver se essas reuniões serão desconvocadas mas na pauta de hoje os projetos do regime de recuperação fiscal não estarão mais encerrada a discussão os projetos por terem recebido emendas eles voltam a uma comissão então amanhã os dois projetos estarão na comissão de fiscalização financeira e orçamentária nós soubemos agora que será convocada uma reunião às 11 horas mas é preciso sempre dar uma checada no portal da assembleia que é lá que ficam todas as convocações de reuniões essa reunião da comissão amanhã 11 horas então vai analisar as emendas e vai devolver o projeto com a análise das emendas para o plenário então nós teremos plenário poderemos poderemos ter plenário de votação dos dois projetos a partir da quarta-feira então a quarta-feira será o nosso dia de então aos movimentos aos sindicatos à sociedade em geral que está organizada contra a destruição do serviço público contra o aumento da dívida de minas com a união contra a adesão ao regime de recuperação fiscal contra a entrega de 13 unidades da rede FEMIG para privatização contra a ampliação da privatização da educação básica contra o desmonte da UENG e da Unimontes contra o avanço da privatização na área de segurança pública todo mundo que está nessa mobilização e acredita que é possível apostarmos uma alternativa real da renegociação da dívida de minas com a união sem sacrificar o Estado que é a negociação nacional que está em curso com o presidente do Senado o presidente da República e o presidente da Assembleia também é um articulador dessa iniciativa todo mundo que acredita então que não é adesão ao regime de recuperação fiscal alternativa a quarta-feira é o dia D para nós estarmos preparados aqui no plenário mobilizados pedindo aos deputados que votem contra o regime de recuperação fiscal então essa é a dinâmica inicialmente estabelecida para essa semana é claro que o parlamento é muito dinâmico já aprendi que aqui tudo muda muito rápido mas nós precisamos nos preparar para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária amanhã às 11 horas e para o plenário que pode ser convocado a partir de quarta-feira quando os projetos estarão na fase de votação vocês sabem que o governo não tem votos para aprovar o regime de recuperação fiscal mas vocês sabem também que o governo está usando toda a sua máquina política administrativa todo o seu poder político e econômico para convencer deputados a votarem sim ao regime de recuperação fiscal então nós também não estamos lidando com o poder pequeno nós estamos lidando com o poder econômico e político do estado que quer aderir ao regime de recuperação fiscal e ao mesmo tempo estamos lidando com grupos econômicos privados que vão lucrar se Minas aderir ao regime de recuperação fiscal com as privatizações com a entrega de serviço público para essas OS e OSCIP então nós temos muito trabalho intensificar nós estamos na semana decisiva gente vamos pegar mais um fôlego que nós venceremos o regime de recuperação fiscal obrigado Obrigado deputada Beatriz para a questão de ordem deputado Noraldino Júnior Senhor presidente senhores deputados senhor presidente eu quero fazer cura às palavras de alguns colegas aqui não pude estar presente nesses dias nesse plenário vossa excelência por questões pessoais mas eu não poderia deixar de estar aqui presidente para parabenizar a iniciativa de vossa excelência juntamente com a iniciativa do presidente do senado Rodrigo Pracheco para encontrar uma solução justa para que o problema do estado não recaia nas costas dos servidores públicos quero dizer a vossa excelência presidente que vossa excelência tem trazido tem levado muito orgulho a todo canto do estado de Minas Gerais pela postura de vossa excelência vossa excelência vossa excelência tem sido um presidente que tem surpreendido a todos até presidente até ao governo do estado que menosprezou a candidatura de vossa excelência que desconsiderou a candidatura de vossa excelência eu me lembro presidente eu me lembro presidente de inúmeras tentativas que eu juntamente com alguns deputados fizemos para que o governador pudesse ouvir vossa excelência como então candidato essa súplica não foi aceita resultado vossa excelência legitimamente ganhou as eleições e vossa excelência tem mostrado vossa excelência tem mostrado que as eleições para a presidência da assembleia acabaram no dia da votação e vossa excelência tem colocado Minas Gerais na frente de tudo quero dizer que tenho orgulho de vossa excelência como deputado quero parabenizar e quero dizer que nessa manhã eu também estou contribuindo e pedir uma agenda ao nosso vice-presidente Geraldo Alckmin para que o vice-presidente também possa contribuir com esse esforço de vossa excelência com o esforço do presidente do senado Rodrigo Pacheco para que essa solução seja a solução encontrada por Minas Gerais parabéns a vossa excelência e por lutar para que essa dívida não recaia nas costas dos servidores fica aqui um abraço aos servidores aos nossos amigos do Cid Sema pelo grande trabalho obrigado deputado Noraldino Júnior portanto a presidência agradece a presença de todos nas galerias dessa casa encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada ficam desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para hoje às 14 e às 18 levanta-se a reunião bom dia a todos encerrados os trabalhos no plenário